Cartas de Cristo, curso de mestria, carta 2, décimo modo. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida, tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais. Antes que os problemas da vida diária o encobrissem. E isso, perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado, além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha, no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciavam. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão puídas. As pessoas irritam vocês. E sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver, além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas, como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês, se acreditarem no Pai amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para por fim as dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o Pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não! Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure imediatamente, me alegro porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. restaure o Pai vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo se não a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações, que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão. Porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria. Vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos. Alegrem-se e sejam felizes. E saibam que aqueles que passam necessidade, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Final do décimo módulo.